Eu vou encontrar uma amiga minha, a Cida de Oliveira, lá no shopping hoje. Tem muito tempo que a gente não se vê, ela é uma amiga da época da Brasperla. É uma amiga que trouxe pra vida. É assim, uma amizade durou sete anos, durou pro resto da vida. Credo! Desde que eu tinha 25 anos, gente. Eu vou passar esse creme aqui. Ele é de bambu, nesse cabelo aqui que vocês estão vendo. Não sei se eu vou conseguir domar o bichinho. Bora lá tentar. Depois, quando eu passar ele, eu vou passar essa geléia aqui, ó. Vou mostrar pra vocês depois. Geléia modeladora juba. É uma juba mesmo. Credo! Eu, hein? Vamos lá passar isso aqui, vamos ver como é que vai ficar, hein, gente? Mostro pra vocês daqui a pouco. Passei o creme de pentear da Pantene. Agora, vamos pra modelando a juba. Juba mesmo. Modelando a juba. Geléia seladora. Cheguei. Chega nada. Creme. Será que vai resolver, gente? Espero que sim. Gente, tenha paciência com o meu cabelo. Vai ficar bonito, assim, um ano, dois anos. É três anos. Três anos eu acho que vai estar com os cachinhos bons. Se não ficar bom até lá, a gente vai ter que mudar alguma coisa. Credo! Ela é assim, ó. É uma geleia. É tipo um gel. E o resultado foi isso aqui. Cachinhos molhados ainda. Ó, vê se vocês gostam, hein? Ó. Ó. Que tal? Gostaram? Os meus cachinhos, o que vocês estão achando? É isso que deu pra hoje, tá? Deu, hein? Tá, agora pôs. Tô pronta pra encontrar a cida de oliveira. Gente, eu tô atrasada. E eu vou apanhar, sabe? Eu juro que eu não sou, assim, de atrasada, sabe? Porque a minha amiga é tudo. Fala oi pro meu pessoal. Oi. É. Aí ela falou assim, ah, não me filma não, que eu tô com vergonha. Eu falei, não amiga, eu não vou te filmar não. Imagina. Eu, hein? Qual é que eu não vou filmar você? Ela ia brigar, mas ela não teve coragem, entendeu? Dá bem. Por isso que eu liguei logo a câmera. Uma hora de atraso. Falei, vou ligar logo. Eu duvido se ela vai brigar comigo, perto de vocês, pra vocês verem. Ó. Nós estamos com fome, gente. Êêêê. Terminei de almoçar. Tô aqui procurando um lugarzinho pra tomar um café, né? Olha só, gente, como é que eu tô chica. Eu ganhei presente. Contei pra vocês. Fiquei presente. Ganhei. Fiquei presente da Cida. Ó. A Cida falou assim, ah, não gasta tomar café em casa, né? Não é aqui no shopping, não. Eu vim aqui na Cacau Show e o que que eu encontrei? Café expressa, gente. Só. Tudo de bom, né? Dizendo. Dizendo. Achei café. Falou que ia tomar café sem casa. Achei. Quando você tem costume de comprar na Cacau Show, eu esqueci o que é embalagem. É porque eu deixei você lá pra trazer pra mim. Ó. Gente, eu não tenho costume dessas coisas. Eu vim aqui tomar um café expressa. Aí, chegou esse cafézinho chique aqui. Foi chique, né? Eu vou tomar sem açúcar, por favor, sem açúcar. Mas aí, ó. Vem um chocolatinho. E uma aguinha. Eu sou importante, mas eu sou gente, ó. Água de gás. Ó, baba, Laura. Patroinha, Laura, ó. Não, gente, eu vou tomar sozinho. Tudo de bom, gente. Sem açúcar, claro. Sem açúcar. Não, hein? Eu vou tomar açúcar. Cheguei, meus amores, na minha casinha. Pois é, você foi pro seu Vale Day, né? Agora eu vou me arrumar e vou fazer o meu Vale Night. Que Vale Night? Você vai pro Vale Night lá na cama. Pode ir lá pro Vale Night na cama. Eu vou tomar banho e me arrumar aí, ó. Não, vai. Ó, validei pra você e Vale Night pra mim. Não, vale nada de Vale Night. Pode ir lá pra cama. Vale Night na cama, lá. Vale Night. Eu, hein? Não, não. Onde já se viu, eu, hein? Ó, eu fui um Vale Day com o meu amigo. Você vai fazer um Vale Night aqui, dormindo aqui. Onde já se viu uma coisa dessa, eu, hein?